O meu irmão Renato Corrêa, há muitos anos atrás, ele compôs uma música que eu não sabia que eu ia casar com um francês, com um cara legal, com um maestro maravilhoso. Depois vocês escutem a letra. Se você sai por aí, deixando a vida de lado, deixando a cama vazia, juro eu não resisto e brigo demais. Eu sei que eu falo demais, mas eu não vou abrir mão de ficar contigo. Se é senhor, eu não tenho certeza, mas tenho tentado fazê-lo entender. Que trabalhar não faz mal, você não é anormal, você é sensacional. Quando é preciso, você tem sempre uma desculpa perfeita pra escapar. Quem sabe um dia eu ainda consiga fazer de você. Que trabalhar não faz mal, você não é anormal, você é sensacional. Quando é preciso, você tem sempre uma desculpa perfeita pra escapar. Você tem sempre uma desculpa perfeita pra escapar. Não, mas ele é um marido ideal, realmente é. Eu estou muito emocionada também porque vocês estão aqui e pela primeira vez eu tenho a minha sobrinha. A Marizinha, todo mundo já sabe quem é, é a Renata Moraes, que é a filha do Ronaldo, meu irmão, minha sobrinha. Ela é muito bonitinha, Tata. Vamos cantar comigo, Tata? Tata, então vamos. Tata, então vamos. Tata, então vamos. Só aflite temoso, quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer, bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer. Pra que tornar as coisas tão sombrias, na hora de partir? Por que não se abrir? O que vale é o sentimento e não palavras Quase sempre traiçoeiras E é bobeira se enganar Melhor nem tentar Afinal, a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer, bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer, bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer, Renata Moraes. Ela é muito bonitinha, a Tata, não é? Fala, tia, tia. É, Tata, a Marisinha e a Tata têm só cinco anos de diferença de idade. Todas brincaram muito juntas, é uma gracinha. Agora, se a gente vê essa criança aí, mãe de dois filhos... Nós somos novinhas todas duas. Olha, você para de ficar dizendo que você é novinha, novinha sou eu. É, tia, 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 tia.